Na gala do Big Brother Famosos transmitida neste domingo, 10 de abril, Nuno Graciano abriu o coração para falar da mágoa que sente por não estar a fazer televisão. Tudo aconteceu durante uma conversa com Cristina Ferreira, em plena emissão em direto. Tenho vontade de fazer televisão. É o que amo fazer. Acordo todos os dias a pensar nisso. Neste momento, apesar de estar ligado a outras áreas, porque temos de continuar, a televisão faz-me muita falta. Há muitos anos que todos os dias acordo a pensar em televisão, o que não me deixa ser o Nuno que era, antigamente, começou por dizer. O concorrente do Big Brother Famosos continuou, sou mais triste por não estar a trabalhar em televisão. Sou pior pai, pior filho, pior irmão, porque não tenho energia. Imaginem o que é acordar, há muito tempo, com um nó na garganta. Sinto uma paixão enorme, pelo trabalho em televisão, por comunicar. E sempre o fiz com bons resultados, ainda por cima, em diversos tipos de programas. Não percebo por que motivo não estou a trabalhar, Nuno Graciano trabalhou durante vários anos na CMTV, estação onde apresentava o programa Amanhã CM. Em 2015, saiu do canal e nunca mais voltou a ter um formato regular no pequeno ecrã. O apresentador está nomeado esta semana, juntamente com os outros homens da casa, e corre o risco de ser expulso do Big Brother Famosos já no próximo domingo, dia 17 de abril. Nuno Graciano contou a colegas do Big Brother Famosos que aceitou entrar no reality show da TVI por causa da mãe. Ela adora o programa e queria muito que eu estivesse cá. Ela queria imenso, disse o empresário e antigo apresentador de televisão, a 22 de março, a Marie, Bruna Gomes e Bernardo Sousa. O concorrente do Big Brother Famosos revelou ainda detalhes sobre a sua entrada na mansão da Malveira. Estive muito tempo para responder, ao convite da TVI e da produtora em Demol. Foi até à última mesmo, foi até ao limite do limite, do limite, do limite. Já com outras pessoas a intercederem, foi uma coisa complicada eu ter aceitado, precisamente por tudo aquilo que sabia que poderia vir a passar, confessou. Não foi uma coisa fácil, complotou. Música 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 Música